Nós chamamos Jesus, exaltado é o nome do Senhor, quantos estão felizes nesta noite, dê um brado de vitória, louvado seja o Senhor, vamos nas palmas. Você pode cantar isso? Estou subindo, num lugar mais alto, eu já quebrei as pontes com o passado, tudo novo se fez, novo se fez, novo se fez. Você pode se alegrar, você pode celebrar, nessa estrada, eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais, Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo, pra um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho, Cristo vive em mim, e os meus pés, estão no caminho, estão no caminho. Você pode subir a sua voz e dizer, nessa estrada, eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais. E diga isso? Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Você pode cantar mais alto que isso? Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ô gente! Sabe o que que é esse povo aqui? Eles acabaram de chegar de um lugar. Qual é o lugar? Onde você... O que que vocês tiveram nesse final de semana? Um? Encontro com Deus! E o encontro é tremendo! E porque o encontro é tremendo, a gente sai de lá assim, nessa pegada. Senta aí só um pouquinho. César e Alessandra são os responsáveis pelo encontro. Junto com eles, claro, tem uma equipe, mas eles são as pessoas que estão à frente desse projeto. E sabe gente, a gente quer que você veja um pouquinho do que acontece com as pessoas que estão no encontro com Deus. Amém? Ah, obrigada. Eu queria chamar aqui então, pra contar rapidamente, porque a gente tem tanta coisa pra fazer hoje, mas a gente quer que você saiba um pouquinho do que é isso. Eu queria chamar o Enos com a Vanessa, aqui. A Lucie... A Lucie... A Lucie... A Lucie... Cadê a Lucie? Cadê a Lucie? Cadê a Lucie? Vem cá, Lucie! Cadê a Pâmela? Cadê a Pâmela? Cadê a Pâmela? Cadê a Pâmela? Pâmela! Vem a Pâmela! E eu quero chamar mais uma pessoa. Posso? Surpresa? Tassi! Vem cá, Tassi! E aí, Vanessa? Enos? Será que vale a pena ir no encontro? Queria que vocês contassem rapidamente Aquilo que Deus fez no coração de vocês Qual foi a experiência pessoal A gente não costuma falar, sabe, do processo A gente quer falar o que Deus fez dentro da gente E a gente quer que você saiba um pouquinho O que aconteceu na vida desses dois aí Graça e paz, irmãos Então, ir no encontro foi Totalmente transformador dentro do meu coração Eu tinha muito receio Até mesmo do encontro com Deus E Deus transformou totalmente a minha vida O meu coração, os meus pensamentos Gente, vale a pena Vão que vocês vão ser extremamente suplendidos Amém Olá, queridos Graça e paz Pessoal Olha, não tem mais lágrimas Mas eu quero te dizer uma coisa Se você nunca investiu na sua vida Vá no encontro com Deus É algo transformador Quem ainda não foi aqui Levante a mão, deixa eu ver O próximo você tem que estar Porque eu tenho certeza Que a sua vida vai ser transformada E Deus, Ele vai fazer grandes coisas Na minha vida, Ele fez tantas coisas E olha que eu nasci dentro de uma igreja Mas eu nunca experimentei O que eu experimentei nesses três dias Então se você não foi O próximo encontro Eu quero te ver lá Porque eu vou estar servindo também Aleluia Graça e paz, gente Inexplicável Eu estava na igreja fisicamente Como a maioria de vocês estão Mas eu não estava na igreja Sentada no banco De coração De alma E de espírito Eu cheguei Totalmente Morta Eu era um zumbi Até mesmo sentada aí Nenhuma palavra Pregada no púlpito Entrava E eu fiquei assim Por muito tempo E fui presenteada Com uma amiga Que se encontra Que foi Eu nasci de novo Rapaz, irmãos Esse final de semana Eu fui carregada no colo Como a noiva do papai Eu fui curada Revestida E batizada Pelo Espírito Santo E agora eu sou capacitada Com o poder Do sangue do cordeiro Pra enfrentar essa batalha Com a cabeça erguida Eu não tinha nada Nada, nada, nada E agora eu tenho vida Uma história nova E linda Escrita pelo dedo De Deus Pastora Johnny Pastor Marco Toda a equipe E todos os meus irmãos Que ali estavam Eu louvo a Deus Pela vida de vocês Glória a Deus Sabe que No primeiro dia A Pamela Veio falar comigo Falou Pastor Eu preciso tanto Conversar com você Eu tenho Tanta coisa E hoje Ela falou assim Pra mim Pastora Esquece tudo que eu falei Deus já tratou tudo No meu coração Tá tudo sarado Tá tudo restaurado Porque é assim Que Deus faz Amém? Tassi Gente Deixa eu dar uma introdução Por que que eu chamei A Tassi aqui A Tassi É uma filha Nossa Do coração Né? E a Tassi Caminha Começou a caminhar Conosco Na sua adolescência E por um período A Tassi Se desumbrou Com algumas outras coisas E alguns meses O Senhor tem chamado Ela de volta Né? E aí ela não podia Ir no encontro Não podia ir no encontro E de repente Deu certo Pra ir no encontro Acho que foi Quinta-feira Né César? Por aí Sei que sexta-feira Ela fez o pré-encontro Junto com o Cris E eu queria que ela Falasse um pouquinho Rapaz Igreja Bom Já são Onze anos Mais ou menos De caminhada Com eles E durante um tempo Eu me afastei Da igreja Mas Quem já pisou No Santos dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E Deus Tem me chamado De volta É Desde quando eu voltei Já tem Eles tem falado Muito do encontro E desde o começo Eu falei que queria ir Comentei com a minha mãe Mas Houve uns empecilhos Até mesmo Da minha própria parte Mas graças a Deus Deus tocou em mim Na quarta-feira à noite Na quinta-feira Eu consegui resolver Tudo que eu tinha Para resolver E na sexta Eu fiz o pré-encontro E eu posso afirmar Para vocês Que o que eu vivi De sexta-feira Para cá Nada no mundo Que eu já vi lá fora E que eu já passei lá fora Chega perto de você Todo esse tempo Que eu fiquei fora Então eu só tenho que agradecer Principalmente os meus pais Que ficaram comigo Nesse momento Extremamente difícil Agradecer o pastor e a pastora Por toda a oração Desde sempre O pessoal que me conhece Mas eu queria agradecer Duas pessoas específicas Uma eu não estou enxergando Aqui no momento Mas deve estar por algum lugar Que é o Natan E a Thalita Que fizeram toda a diferença Na minha vida Desde sempre Queria muito agradecer Todo mundo que me conhece Vocês foram incríveis E parabenizar Toda a equipe Que vocês foram Um canal de Deus Na minha vida Obrigada mesmo De coração A Tassi Gente É filha da Lu Do Ney E durante Todos esses anos Que ela esteve fora A Lu e o Ney Nunca desistiram A Lu É responsável Pela mesa da ceia Todos os meses De manhã E de noite Ela e o Ney Estão aqui Ela e o Ney Estão aqui Plantando Sabe de uma coisa? Quando você cuida Da casa do Senhor O Senhor cuida Da sua casa Tem uma última coisa Para falar Se vocês pudessem Ter um encontro Com o amor da vida De vocês Vocês não teriam? Então se permitam Ter um encontro Com Deus Glória a Deus Eu queria Agradecer Aos encontristas Todos Porque se nós Passássemos a palavra Para vocês Eu acredito Que todos Teriam Um testemunho Maravilhoso Para nos oferecer Amém? Muito obrigado Deus abençoe Eu queria Cadê a equipe? Obrigado Obrigado Todos vocês Amamos você Amamos você Obrigado Depois que você Faz o encontro Você também Pode servir No encontro E deixa eu dizer Algo para vocês As pessoas Que vão servir No encontro Elas pagam Para estar lá É serviço É muito serviço Muito serviço É lavar louça É fazer teatro É intercessão É salão É cuidar de pessoas Mas tem Gente Mas vale a pena demais Então deixa eu falar Algo para você O Senhor está te chamando Para outro nível E eu louvo a Deus Pela vida de cada um de vocês Isso é só o começo Daquilo que Deus tem Deus abençoe vocês Vamos aplaudir o Senhor Vamos adorar o Senhor Aleluia Você pode fechar os seus olhos Erguer as suas mãos A palavra diz Que o Espírito do Senhor Passeia por toda a terra Procurando adoradores Que o adorem Espírito em verdade Você pode dizer Suas próprias palavras De louvor a Ele Essa noite Que você o ama Que você o adora Nós te amamos Jesus Nós te adoramos Te adoramos Te adoramos Jesus Você pode levantar Suas mãos Você pode levantar Sua voz E dizer isso a Ele Eu te amo Eu te adoro Não há outro Não há outro Não há outro Além de Ti Não há outro Nem na terra Nem nos céus Nem no passado No presente Nem no futuro Que está por vir Que se compare Na beleza Na beleza Na beleza Na beleza Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Jesus Te adoramos Essa noite Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Escrito no DNA, te contemplar. Terra e céu se inclinam, maravilhados. Vamos cantar todos juntos, maravilhados. Te adorar, te adorar, Deus, vamos te buscar, mais que o ar pra te sobrar. Glória ao rei Emmanuel. Rei Emmanuel, vamos exaltar, quem desceu por tanto amar. Te adoramos, te adoramos. Você pode cantar isso pra ele? É tudo mais desvanecer, amor que me faz não temer, é só ver você. Perfeito amor, não está fora todo medo. Contemplar, criados pra te desejar, escrito no DNA, te contemplar. Terra e céu se inclinam, maravilhados. Vamos cantar todos juntos, maravilhados. Te adoramos, Deus, vamos te buscar, mais que o ar pra respirar. Rei Emmanuel, vamos exaltar, quem desceu por tanto amar. Diga, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Beleza da santidade, do esplendor, da majestade, assombro da grandeza, te adoramos. Sabedoria, insondável, lealdade, imutável, graça, imarável, te adoramos. Beleza da santidade, do esplendor, da majestade, assombro da grandeza, te adoramos. Sabedoria, insondável, lealdade, imutável, graça, imarável, te adoramos. Te adoramos, Deus, vamos te buscar mais que o ar pra respirar. Quem é novo é, vamos exaltar, quem desceu por tanto amar. Quem é novo é, vamos exaltar, at Chr Kings affection, se adoramos. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Agora nós vamos orar pela família, amém? Você que pode, junte aí com a sua família Se você quiser orar por alguém que está do seu lado aí Deixa Deus usar a sua vida neste momento Seja a família na vida de alguém Você que está também nos assistindo Vamos interceder pela nossa casa, pela nossa família, amém? Senhor, obrigado Deus por essa oportunidade Obrigado Senhor por este momento Senhor, nós agora Senhor intercedemos em um nome de Jesus Por cada família aqui representada Cada um que aqui está, cada um que está assistindo Senhor, em nome de Jesus, Pai Nós clamamos por esta casa Nós clamamos Senhor por este casamento Senhor, em nome de Jesus Que cesse Senhor, em nome de Jesus Toda gritaria, toda briga, todo levante Toda irritação que caia por terra agora Senhor, que flua o perdão Que flua o renovo Que flua a cura que vem do Senhor Pai, para dentro deste lar Para dentro deste casamento Senhor, Pai Em nome de Jesus, tira Senhor Toda a cegueira, tira Senhor Todos os ouvidos tapados Aquilo que aquela mãe fala Que o jovem não consegue ouvir Senhor, em nome de Jesus Que possa entrar no coração E que haja cura Que haja respeito Que haja amor Que haja Senhor Derramamento da Tua presença Todos os lares, Senhor Que a igreja, Senhor Possa começar dentro do lar, Senhor E alegria, paz, o cuidado do Senhor Possa reinar, Senhor Na nossa casa Pai, nós intercedemos, Senhor Em favor da vida do pastor Márcio Valadão, Senhor E toda a sua família, Deus Ah, Pai Em nome de Jesus Sobre a vida do pastor Marco Túlio Sobre a vida do pastor Marcos Da pastora Dione, Senhor Como igreja Nós clamamos, Senhor Da sabedoria Para os Teus filhos Capacita Da ousadia, Senhor Que eles possam andar No Teu Espírito E viver o sobrenatural De Deus Pai E cada família Que aqui entrou, Senhor Saia com o toque do Senhor Pai Esta mesma alegria Este encontro, Pai Que cada um teve Neste final de semana Possa estender Para os lares, Senhor E que a bênção O cuidado do Senhor Esteja sobre as famílias Senhor Nós Te agradecemos E nós Te louvamos Em nome de Jesus Dê uma salva de palmas Ao Senhor Glória a Deus Se os céus declaram As grandes obras Se toda a criação Exalta a força Que há em Ti Assim também farei E adorarei Somente a Ti Tu és aquele que Vestido em glória Voltará Jesus Pra sempre Santo E toda a terra Canta Santo Bendito é o Rei que vem Jesus Ele vem Reina Pra sempre Se os céus Levaram As grandes obras De Tuas Pão Se toda a criação Exalta a força Que há em Ti Jesus Assim também farei E adorarei Somente a Ti Tu és aquele que Vestido em glória Vestido em glória Voltará Jesus Pra sempre Santo E toda a terra Canta Santo Bendito é o Rei que vem Jesus Ele vem Jesus Ele vem Reina Pra sempre Santo E toda a terra Canta Santo Bendito é o Rei que vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Pra sempre Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele é rei Aleluia Cantarei Aleluia Ele é rei Aleluia Cantarei A sua voz Aleluia Aleluia Ele é rei Aleluia Cantarei Aleluia Ele é rei Aleluia Cantarei Aleluia Eu cantarei pra sempre Que sou o Senhor Pra sempre e pra sempre Diga A honra A glória A força A glória 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 Jesus nosso pra sempre Santo E toda a terra canta Santo Bendito é o rei Que vem Ele vem Reina Pra sempre Santo E toda a terra Santo Bendito é o rei Que vem Jesus Ele vem Reina Pra sempre Aleluia Será que você pode olhar nos olhos do Senhor e declarar isso mais uma vez? Olha nos olhos de Jesus e diga pra Ele o quanto Ele é santo mais uma vez Senhor está aqui Diga mais uma vez Santo E toda a terra canta Santo Tu és santo Senhor Bendito é o rei Bendito é o rei que vem Majestoso Magnífico Extraordinário Rei dos reis Santo, 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 santo Santo E toda a terra canta E toda a terra canta E toda a terra canta Escuta a tua noiva Escuta a tua noiva Escuta a tua noiva essa noite, Senhor Nós nos rendemos Diante a tua glória Declarando Bendito é o rei que vem Que tu és santo, santo, bendito é o teu nome Bendito tu és Jesus Ele vem Reina Pra sempre Será que você pode aplaudir ao Senhor aí, meu irmão? Aplauda ao Senhor, meu irmão Glorifique Dá um prado de vitória aí, meu irmão Aleluia Glória a Deus Seja exaltado Jesus Toda honra, toda glória Todo louvor seja dado a Ti Aleluia Glória a Deus Boa noite Lagoinha Aleluia Glória a Deus Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Tudo bem com vocês aí? Quantos já estão cheios da presença do Senhor aí? Aleluia Se prepara porque tem muito mais Tem muito mais Vamos aos nossos recados Ao nosso Lagoinha News Está tudo certo Nossa ação entre amigos ainda está acontecendo Iremos sortear um iPhone XR de 64GB O número custa apenas R$10 Garanta o seu no balcão de informações Dia 22 do 10 Teremos aqui na nossa igreja Uma aula de balé para crianças De 4 a 12 anos As inscrições são grátis no balcão de informações Deixe o seu nome e telefone Ou procure a Gabriela e a Lorena após o culto Estamos com as inscrições abertas Para a segunda turma de panificação para iniciantes O início das aulas acontecerão dia 24 do 10 Procure a Noemi após o culto Ou passe no balcão de informações Dia 19 do 10 Iniciaremos a nova turma do Carisma Start É um curso de aprofundamento ID e liderança de GC Ele acontecerá todas as quartas-feiras A partir das 20 horas aqui na igreja Temos apenas 20 vagas disponíveis Procure o Fábio após o culto Ou passe no balcão de informações Começamos o atendimento jurídico aqui na igreja Para mais informações fale com o pastor Gabriel Marcato Sábado dia 22 do 10 A partir das 19h30 Teremos uma noite com muito rock and roll e unção O culto hub voltado para os adolescentes Jovens e jovens adultos Solteiros e casados aqui na igreja Venha de preto porque a noite será impactante Todas as terças-feiras após o culto fé E aos domingos após o culto da noite Temos uma cantina maravilhosa esperando por você No fundo do salão ao lado do Kids Não esqueça de passar lá No meio de outubro O Ministério Kids vai começar um material novo e super especial Agora seus filhos podem comprar a revista que vai ser utilizada E levar para casa O valor é de R$ 15,00 pela revista que vai durar 3 meses Ou seja, apenas R$ 5,00 por mês de material Para adquirir é só utilizar o balcão do Kids No início ou no final do culto Estamos com as inscrições abertas para o curso de automaquiagem A primeira turma será fechada conforme a realização das inscrições Passe no balcão de informações ou procure a Noemi após o curso No dia 31 do 10 às 19h30 Teremos a nossa reunião do CRI E estará conosco o Eduardo Rolim Estrategista digital Que ensinará a fazer anúncios no Instagram A entrada é gratuita Mas é necessário fazer inscrição para a reserva de vaga O link será disponibilizado no app da igreja A próxima turma do curso de Finanças Pessoais Iniciará no dia 4 do 11 Serão 4 sextas-feiras às 20h aqui na igreja A taxa de inscrição é de apenas R$ 20 Os interessados podem procurar o balcão Ou falar diretamente com o Gledson Eu tenho uma notícia fantástica para você Agora a Igreja Batista da Lagoinha tem uma central de atendimento Através de um link de WhatsApp O que você precisa? Fazer um pedido de oração? Falar com o líder de algum ministério? Fazer inscrição para eventos ou curso de batismo e transferência? Não precisa mais ser só no balcão de informações E tem mais Se você quiser assistir a uma pregação Que falou tanto ao seu coração Agora você pode também através do aplicativo Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code Baixe o aplicativo e fique por dentro de tudo O que está acontecendo nessa casa Então fiquem atentos aí, tá meus irmãos? Aos nossos avisos, recados Só mais um lembrete aqui Um reforço aí para o pessoal do Carisma Start Então amanhã, tá gente? Vai ter uma reunião às 20h, tá? Com todos os alunos, né? Para mais informações procure aí o Fábio E para você, tá? Que quer iniciar também Ainda tem vagas Assim como foi falado, tá gente? Mais 19 vagas 20, 19 vagas Ainda dá tempo Então se você vir amanhã, tá? Já dá tempo também de fazer a sua inscrição Certo gente? E participar aí desse tempo aí De crescimento, né? E aprendizagem da Palavra do Senhor Amém? Glória a Deus Quantos estão nos visitando aqui pela primeira vez, gente? Tem alguém aqui nos visitando? Glória a Deus, glória a Deus Eu vou pedir para você levantar sua mão bem alto, gente Por favor Você que está nos visitando Olha só gente, glória a Deus Vamos dar uma salva de palmas aí para os nossos irmãos Glória a Deus Sejam muito bem-vindos Essa é a casa do Senhor É a casa de vocês Vai chegar um irmão até você aí Você que não recebeu um cartãozinho ainda de visitantes Eu vou pedir a gentileza Continue com sua mão levantada aí Por favor Senhor, até alguém chegar aí até você Nós queremos entregar um cartãozinho Orar com você aí Glória a Deus As crianças já estão liberadas Olha gente, tem alguém Tem uma irmã aqui na frente As crianças também já estão liberadas Olha Não é para liberar ainda? Não estão liberadas Espera aí Não, estão tudo esperando ali, gente Tem um bloqueio ali Boa noite queridos de novo Graça e paz Glória a Deus Sabe o que acontece, gente? É que ontem foi dia dos professores E nós queremos nessa noite orar pelos professores do Kids Então eu vou pedir para alguém que não é professor Dá uma seguradinha nas crianças ali para nós E eu quero convidar todos os professores do Kids Só para a gente orar E as crianças já vão sair na sequência, tá? Aguenta só um minutinho aí Todos os professores do Kids Os que estão servindo hoje Os que não estão servindo Nós queremos orar por vocês, tá? As crianças podem até esperar ali, gente Não tem problema, tá bom? Pode subir aqui, gente Nós queremos orar por vocês Entregar uma lembrancinha para vocês E nós queremos orar por esses professores Porque eles têm sido um canal do Senhor Na vida de cada uma das nossas crianças Deixa eu falar algo para você, querido Aqui, na nossa igreja As crianças, elas não vão para um tempo de entretenimento Elas vão para aprender da palavra Enquanto você está recebendo aqui As crianças estão recebendo lá E nós queremos abençoar a vida de cada um Desses professores agora Nós queremos entregar uma lembrancinha para eles Nós vamos entregar a lembrancinha para eles agora, Thaís? Ah, você veio contar quantos tem, amém? E eu quero convidar você a ficar em pé Estender as suas mãos para cá Nós vamos orar por eles E nós vamos orar também por cada professor Que está aqui nessa noite E que talvez você não é um professor do Kids Mas você é um professor na sua vida profissional E nós entendemos a importância desse profissional Daquilo que Deus tem te chamado para fazer, amém? Você pode começar a orar Pai, nós te louvamos e te agradecemos Pela vida de cada um dos teus filhos Que tem dito sim a esse chamado Cada um, Senhor, dos teus filhos Que tem sido um canal Um pastor na vida das crianças Alguém que ministra sobre as nossas crianças Nós te pedimos que eles recebam estratégias do alto Que o seu coração seja apaixonado por esse chamado Apaixonado por esse ministério E que eles continuem sendo usados pelo Senhor Para que a vida das nossas crianças sejam impactadas Nós oramos por cada professor Por cada auxiliar Por cada pessoa que tem se disponibilizado Pai, nessa noite nós oramos também Por cada professor que está aqui nessa casa Que exerce a função de professor Nós abençoamos essas pessoas Pai, nós queremos te pedir que os teus filhos Eles possam realmente ter estratégias do Senhor Para atuarem nesse momento que nós estamos vivendo Que a bênção do Senhor seja sobre eles No nome de Jesus Aleluia, você pode aplaudir o Senhor Pela vida de cada um deles Glória a Deus Aleluia Sabe que hoje pela manhã eu falava isso Só enquanto eles entregam a lembrancinha aqui Esses dias eu estava vendo o testemunho Pode sentar, querido O testemunho de um ator E ele dizia que chegou um momento na vida dele Que ele precisava tomar uma decisão importante E ele foi convidado por uma grande emissora Para ser ator Só que ele precisava fazer algo Muito desagradável a Deus E quando ele chegou ali Que aquela proposta chegou para ele Ele se lembrou da escola bíblica dominical E por causa do que ele aprendeu com os professores Na escola bíblica Ele obedeceu ao Senhor E o Senhor honrou a vida dele Então aquilo que vocês estão plantando Vai dar frutos Que talvez vocês nem imaginam onde vai chegar Que o Senhor abençoe e se entuplique a vida de vocês Amém? Agora sim as crianças podem aproveitar os professores e junto Glória a Deus O cara está chamando aqui também rapidamente Nosso irmão Vanderberg Por favor Irmão Suba aqui Por gentileza Ele vai fazer a apresentação aqui da Bíblia Manuscrita Graça e paz amada igreja Eu vou sintetizar Vou ser bem rápido Eu quero agradecer aqui imensamente A oportunidade que nós temos De poder congregar nessa noite Aqui com os amados irmãos Meu nome é Vandenberg Sou membro da igreja Batista Lagoinha Em Atibaia Pastor Luiz Nascimento De quem trago um grande abraço Quero agradecer aqui Ao nosso pastor Anjo da igreja Por essa oportunidade E hoje Aproveitando Esse tempinho Que eu tenho aqui Eu quero falar Só para aqueles que Amam a Bíblia Se você é aquele Que ama a Bíblia Você vai entender um pouquinho Daquilo que nós estamos falando Hoje quando eu cheguei aqui Eu percebi uma atmosfera Muito interessante Muito especial Primeiramente porque Minha esposa participou Desse lindo encontro E nós pudemos ver As pessoas sendo transformadas Eu ainda nem conversei com ela A vi somente aqui No púlpito agora há pouco Mas percebi que Deus fez Faz e fará Sabe por quê? Nós resolvemos sonhar Os sonhos de Deus E os sonhos de Deus São muito maiores Que os meus e os seus Hoje eu sou conhecido como Graças a Deus E pela misericórdia dele Sou conhecido como O homem mais rápido do mundo A transcrever a Bíblia Estabeleci três recordes Sendo dois mundiais De um recorde brasileiro Hoje eu sou o homem Mais rápido do mundo A escrever a Bíblia Sou aquele que mais usou Canetas na edição De uma mesma obra E desde a Bienal do livro A nossa Bíblia está aqui Reconhecida como A maior Bíblia do Brasil Pela sociedade bíblica Do Brasil Pela sociedade bíblica Trinitariana E pelo museu da Bíblia Para a honra E glória De Deus Mas nada disso Valeria a pena Se essa obra Ela simplesmente Ficasse parada Parada numa estante Parada em uma prateleira Qualquer E ela não cumprisse O seu propósito Que é fazer com que O senhor A senhora Meu querido irmão Minha querida irmã Tenham a oportunidade De experimentar O Deus da Bíblia Você precisa Você não pode Deixar a sua Bíblia Empoeirada Esquecer a sua Bíblia Em casa Quando Deus Me colocou no coração E aí eu vou pedir Uma gentileza Não dá para contar O testemunho todo Lá no Instagram Nosso Está ali Ou escriba Ponto oficial Se você puder Siga-me lá Não é para me aparecer não É porque eu preciso Da sua oração Você não sabe Como tem sido grande O levante na terra Hoje Pela misericórdia de Deus Nós temos visitado Grande parte do Brasil Todas as 700 Lagoinhas do mundo Estão nos Estão nos Recebendo Pastor Márcio Valadão Pediu para que As 700 igrejas No Brasil E no mundo Nos recebam E recebam A palavra de Deus Quando Deus Colocou essa obra No meu coração E nós fizemos A inscrição ali No Guinness Book Para participar Como o mais rápido Copista da Bíblia do mundo Foi para que pudéssemos Estimular você E todos aqueles Que ouvem A que pudessem Ler a Bíblia Essa Bíblia Ela tem 1.288 páginas 750 mil 750 mil palavras Mais de 31 Mais de 31 mil versículos Pesa 10 quilos 10 quilos e 100 É toda feita A ouro legítimo Mesmo Dourada A ouro legítimo Com uma capa De cor original Porque é para Deus De girar de Bíblia É se é para Deus Faça o melhor Não tenha medo Não gaste Não tenha medo De gastar recursos Não tenha medo De se empenhar Empenhe-se Porque durante o período Que nós fizemos Esse trabalho Deus não permitiu Que faltasse Nem o pequeno E nem o grande Porque nós resolvemos Eu e minha esposa Lucy Resolvemos sonhar Os sonhos de Deus E os sonhos de Deus São muito maiores Que os nossos Foram meses De muito sacrifício Hoje eu Experimentei Aí a ausência Dela Ela veio para o encontro Então ficou esses Três dias fora E ela sempre experimenta A minha ausência Eu viajo o tempo todo E quando eu estava Escrevendo a Bíblia Eu gastei exatos Três meses E vinte e dois dias Isolado Internado Em um hotel Aqui na cidade De Lindóia Eu escrevia Dezesseis horas Por dia Das cinco da manhã À meia noite De forma Ininterrupta Foram três meses E vinte e dois dias Escrevendo a palavra De Deus Compenetrado Interligado Sentindo a presença De Deus E hoje Eu posso dizer Que antes Eu o conhecia De ouvir falar Mas hoje não De com ele andar Porque nesses três dias Que vocês tiveram E tiveram a grata Satisfação De poder desfrutar Desse momento Tão incrível Vocês puderam Aprender e se conectar Com Deus Cada vez mais Eu passei Três meses E vinte e dois dias Compenetrado Mas isso não faz de mim Nem de longe Um super homem Isso faz de mim Aquele que necessita Cada vez mais Consultar a tua palavra A palavra de Deus Fala que a tua palavra Escondi no meu coração Para não pecar contra ti Lâmpada para os meus pés Alguns quilômetros O ponteirinho vai abaixando Você tem que encostar no posto E assim na minha vida Mas tem que ser assim Na sua vida também Passa no posto de gasolina Abasteça-se todo dia Se eu fui capaz De fazer isso Durante três meses E vinte e vinte e vinte e vinte e dois dias Você lendo e escrevendo Isso me rendeu uma série De questões aí Físicas e de saúde Mas se eu fiz isso Tive condição De ler E escrever Durante três meses E vinte e dois dias Você tem condição De ler pelo menos Um versículo por dia Você não precisa fazer Tudo isso que eu fiz Ou no tempo que eu fiz Mas você pode E deve ler Ainda que seja Um único versículo Porque esse talvez Seja o versículo Que mude A sua vida Não queira Experimentar Ir para o céu Sozinho A palavra de Deus Fala que Na casa do pai Há muitas moradas E então você não pode Deixar de evangelizar Pregue na sua escola Pregue na faculdade Pregue no ônibus Anuncie o Deus da Bíblia Ame sua Bíblia Não deixe ela empoeirada Ou esqueça de trazer Para casa Deus Ele é fiel E principalmente Ele é fiel Com a sua palavra Depois que batia Esses recordes Nós Deus colocou no coração Que nós Fizéssemos então A edição de algumas Bíblias E para a honra e glória de Deus Para cada uma das Bíblias Que tem aqui Das palavras que tem aqui Na Bíblia Nós editamos uma Bíblia São 750 mil Bíblias Que nós estamos editando Para evangelismo Para a honra e glória de Deus Você É que puder Segue lá o nosso Instagram Abençoa a gente ali Acompanhando aquilo Que nós estamos fazendo Principalmente Ore Por aquilo que nós estamos fazendo Porque a palavra fala E de pregar o evangelho A toda criatura Eu e você Nós não temos o direito De escolher Para quem é Que nós vamos pregar Nós temos É obrigação Então não me interessa Se ele pisou no meu calo Ou não Eu preciso pregar O evangelho E a melhor forma De pregar o evangelho É anunciando a sua palavra Para a honra E glória de Deus No dia 7 de setembro No dia 7 de setembro De 2021 Fez agora Um ano Eu me tornei o homem Mais rápido do mundo A transcrever a Bíblia Batendo três recordes Você pode fazer Torne-se aquele Que leia a Bíblia Não desperdice seu tempo Muito obrigado Graça E paz No final Aqueles que puderem Eu deixei alguns exemplares Se puderem nos abençoar Amém Gente Eu subi aqui Só porque senão Você não ia falar Acho né O Wanderberg Está com um projeto Maravilhoso Aqui em Atibaia Maravilhoso mesmo Eu sei que a gente Não tem muito tempo aqui Mas tem dois minutinhos O Wanderberg Dá para falar rapidinho assim Muito rapidamente O que acontece Imagine você Que está sentado agora aqui Que tem um filho Tem uma filha E o seu filho agora Ele completou Dezoito anos Vai para a faculdade Você vai dar um carro para ele Qualquer coisa assim Não importa Pelo menos uma cama Um prato de comida Ele vai ter Imagine que nós temos no Brasil Perto de quarenta e oito mil pessoas Que estão internadas em um orfanato Antigo orfanato E hoje Quando eles completarem Hoje meia noite Quando eles completarem Dezoito anos Eles vão ser postos para fora E não terão direito De dormir hoje mais lá Não podem E aí o que nós fizemos A Lagoinha Global Pastor Márcio Valadão Pastor Márcio Túlio Pastor Márcio Eles abraçaram esse projeto Nós construímos em Atibaia Um grande centro Para que nós possamos receber Essas pessoas Vindas do Brasil todo Que completaram dezoito anos Não tem aonde morar Não tem profissão Não tem parente algum Lá com muito conforto Construímos casas Com dois quartos Sala, cozinha, banheiro Piscina, sauna, museu Escola, faculdade Pomar Tanque de pesca Sauna Muito mais Acompanhe lá no Oescriba.oficial Essas pessoas Elas precisam Da sua oração Eu vou dar só um dado Bem rapidinho aqui Para vocês Depois de uma outra oportunidade Volto a falar Hoje Nós temos muitas pessoas Que estão na fila Para adotar crianças Paz, minhas senhoras e senhores Para cada criança Que é posta para adoção Existem sete casais Ou pais Querendo adotar Essas crianças Mas por burocracias E por uma série De outras questões Não conseguem adotar Então não falta Criança para adoção E não falta Pai para adotar O problema é o seguinte Quando a criança Comece Ela completa Seis anos de idade Ela jamais Pastor Com muita Com alguma exceção Jamais será adotada Outro dado Que é importante Conselho Nacional de Justiça Pais negros Não adotam Crianças negras Pais negros 76% Das crianças negras Não são adotadas Porque pais negros Não adotam Crianças negras Então essas crianças Elas estão fadadas A morarem no abrigo A vida toda E no dia que completarem 18 anos Vão ser postas Para fora Sem que conheçam Absolutamente nada Da vida Nós estamos tentando Apagar Um pouquinho Desse incêndio Com uma gotinha Nós estamos recebendo 200 jovens aqui Em Atibaia Se você puder Adquira uma das nossas Bíblias Que ela é quem paga Esse projeto Graças e paz Glória a Deus Então Vandenberg Gente Aplauda mesmo a Jesus Trabalho maravilhoso Vandenberg Depois vai estar aqui Gente E a forma que Deus Colocou no coração deles Para que esse projeto Seja Sustentado Ou pelo menos Ajudar a sustentar É que essas Bíblias Sejam Compradas A gente aí Como igreja Também nós ficamos Com algumas Enfim Para ajudar ele Todo mês Então esse é um trabalho Também da igreja Vandenberg Hoje é da Lagoinha Global Também E algo maravilhoso Que vai acontecer ali Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos Quero compartilhar Rapidamente Com vocês Uma palavra De dízimo E oferta Bem rapidinho Vamos continuar Adorando ao Senhor Agora Com os nossos Dízimos E ofertas E de uma forma Bem breve Quero passar isso Aqui para vocês E até confesso A vocês Durante essa semana Orando ao Senhor Eu pedi referência Senhor me dá uma palavra Para que eu possa Entregar Para a tua igreja Acerca do dízimo E oferta E fui estudar Somos alcançados Dai E dar-se Boa medida Boa medida Olha só Olha só gente O que nós lemos Aqui na primeira referência Tá Nós lemos Dai E dar-se-vos-a Aqui nós conseguimos Ver de uma forma Bem clara Meu irmão Que há uma bênção Liberada De Deus Para todos aqueles Que praticam O ato De dar De entregar Já na segunda referência Que lemos O que semeia pouco Pouco colherá E o que semeia muito Colherá muito também Aqui nós já vemos A forma Que nós damos Ao Senhor Também será a forma Que nós vamos receber O que eu quero deixar Para vocês aqui Meu irmão Nessa breve palavra De dízimo e oferta É que sim Tá Sim Há uma bênção Liberada Do Senhor Para aqueles que dão Para aqueles que entregam Para aqueles que ofertam Sem reserva Sem impedimento Sem medo Quantos estão me entendendo? Amém? Olha só Mas eu preciso Que você entenda algo Tá Isso aqui Eu não estou querendo Passar aqui para vocês Que é uma questão De troca Ok Tanto que nós lemos Os versículos Onde você dá E você recebe E você entrega E o Senhor Também te dá Não é isso Assim como nosso Pastor Marcos Pastor Edione Sempre ministram aqui Né E algo que nós temos Que entender Isso aqui Olha só Ninguém vence Nós entendemos Eu sei que ele Eu sei que ele vai Me dar muito mais Porque eu sei Que ele vai Me dar muito mais Escute meu irmão O Senhor está À procura de servos E servas Assim Com coração alinhado Liberais Desprendidos Desimpedidos Sem impedimentos Para que ele possa Dar sementes Nas nossas mãos E essas sementes Sejam bênçãos Na vida de muitas pessoas Amém meu irmão Que você entenda Essa verdade Se alinhe Naquilo que os céus Tem para você Que com certeza Você vai ser Um grande cooperador Um grande ajudador Do Senhor Nessa terra Amém Quero convidar você A dizimar e ofertar Na casa do Senhor Atrás de você Tem um envelope Você pode pegar Esse envelope Nós temos aqui também O telão vai aparecer aqui As contas da nossa igreja No envelope Também tem Para você também Que deseja Dizimar Ofertar Pelo Pix Tá gente Financeiro Arroba Lagoinha .com Para a maior facilidade Para você que quer usar o cartão Nós temos nossos irmãos Aí é só você levantar a sua mão Ele vai chegar até você Seja um ajudador Seja um cooperador Amém Se alinhe Nas verdades dos céus Para você Oferta e dizime Com alegria A igreja vem Com aquele que brilha Mais que a luz do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face É um respeito de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército divino É a igreja santa A que perseguirá Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra durar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar Matando alguns irmãos Mas nada adiantou Surgir o mal A restrição Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo um grande céu Estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor É que prevaleceu Há quase dois mil anos A igreja só cresceu Jesus é a cabeça E nos ensina a trabalhar A base é muito forte Nada pode apalar Por isso o inferno Vivia a chorar A igreja não descansa O tempo todo estalar Brigando em toda parte E a igreja vem Quebrando cartas e veias pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz e o sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando o rumo O exército de filhas É a igreja santa Aqui perseguida O amor vem O amor vem A igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos Glória O amor vem A igreja está se preparando Pra cantar no coral Reflete a glória Junto com os anjos Junto com os anjos A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz e o sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando o rumo O exército de filhas É a igreja santa A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz e o sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando o rumo O exército de filhas É a igreja santa Aqui perseguida A igreja é um refletor de glória 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 A igreja é um refletor de glória